Clara com a lua branca, brilha em seu olhar Me bate no peito, nosso jeito de beijar No voo noturno, estrelado pelo céu Vou até Saturno pra buscar o seu anel Pronte no anjo, sonho, ficção Vou a leve, livre coração Amanheceu um dia de magia tropical Você me deu um beijo e uma bola de cristal Vejo o futuro e no escuro já sei ver Com olhos de gato, minha gata é você O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou Clara com a lua branca, brilha em seu olhar Me bate no peito, nosso jeito de beijar No voo noturno, estrelado pelo céu Vou até Saturno pra buscar o seu anel O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou Acho que sei o quanto me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse o quanto me beijou